A gente é muito próximo Sim, eu sou muito bom, eu sou o dono do jogo É verdade, você é o dono do jogo Você é muito bom mesmo Agora, abre aquela porta ali Aquela porta ali é secreta, olha lá Olha o que tem dentro Eles são do bem, olha Eles são do... Não Dó Mas É com o meu amigo gringo Estamos aqui hoje no Dors Uhul Junto com o meu amigo Memo Oi, eu sou o Memo Aqui, aqui, aqui Você quer tentar de novo, daí você fica escondido Estamos aqui hoje no Dors Uhul Junto com um convidado especial Oi Eu sou Uma pessoa secreta Uau Quem lembra aí do nosso amigo Memo Comenta aí embaixo, gente Muita gente pediu pra mim Convidar o nosso amigo Memo Aqui no Dors Você é profissional no Dors, né Memo? É verdade? Sim, eu não jogo muito Dors Porque eu... Não, ele é profissional, gente Eu tenho muito medo Ah, você tem medo do Dors? Sim Então já deixa aí o seu super like Se você gosta do Memo aqui no canal Aproveita e se inscreve aí se você não é inscrito E vamos lá, Memo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá então, Memo Ó, eu já comprei tudo E você? Ok, ok Você compra a coisa? Perfeito, não, porque eu não tenho... Você não tem dinheiro? Money 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 Yes, money Money Ó, eu comprei tudo aqui I'm poor Vamos lá então, ó Ah, e o nosso objetivo nesse vídeo vai ser chegar até a porta 100, né Memo? E a gente tem que conseguir isso Vamos lá então Ok, ok Vamos lá então Você sabe como é que joga, né Memo? Não Você não sabe? Ó, quando as luzes piscar, a gente corre pra um armário Entendeu? Uh O que? O que? Piscou? Não estou Agora Cadê o Memo? Não sei como Ai Aquele ali é o monstro do armário, ó Quando tu fica muito tempo no armário, ele te joga pra fora Eu vi, eu vi, eu vi Não tem o que falar, eu vi, eu vi Você viu? Vamos lá Eu acho que ele não... Ai, agora ele vai vir Não, 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 sai Espera eu falar disso Meu Já Vi, você tem que esperar Ah, viu Memo? Sim, eu vi Você viu? Tem que esperar quando eu falar já, daí você se esconde Eu vi É muito medo Muito medo? Muito medo? Sim, sim, sim Dá medo mesmo Não, pelo 22 22 O que? O que? O que que deu? É Spider O Timothy Não sei como eu vou falar isso, mas... É, é, aranha, aranha Você viu uma aranha aqui? Sim Não, não tem aranha no jogo, você tá ficando louco, Memo? Não tem Spider Você sabia? Meu Deus Não tem Spider Memo, não confunda, ó Esquerda é pra cá E direita é pra cá, entendeu? Eu sei Eu sei Você sabe o que que é direita e esquerda? Memo, corre Eu vou na frente, eu vou te dizer direita e esquerda Vai, vem, vem Corre, Memo, corre Se abaixa aqui, eu sei Segue a luz É atrás Oi É atrás Depois é... Atrás Atrás E depois não encosta nos braços Vem atrás de mim, ó Na esquerda, depois na direita nos braços Depois na esquerda de novo Você tá vivo? Eu morri Você morreu? Não Não Como que você morreu, Memo? Como você morreu? Não sei Ela me matou Você morreu pro braço? Ah, me deixa... Não Memo! Você é um filho da mãe Não, não, não Você foi Você foi? Não Orgulchoso? Sim, perfeito Você falou muito bom espanhol Obrigada Graças O que você disse? Eu falei Se você quer que eu fale isso Espanhol Uma loba como eu Não estás para tipos como tu Para tipos como tu A ti te quede grande Depois estás com uma igualita que tu Oh 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 oh. Isso para que te mortifique, mas que trague, 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 mas pique. Eu contigo que eu não regresso, nenhum que me suplique. Eu nem me supliques. É... Entendi que não é culpa minha que te critique. Eu sou Raça, música, perdão que entusado. Pique. Pique. Nossa, muito bom. A gente vinha fazer uma dupla sertaneja. Mel e Memo. Eu acho que era... Acho que a próxima é 24. É 2, 4. 2, 4. E tu? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que é 2, 4. Ai! Não. Não era 2, 4? Não. Eba, é 2, 5. Não, 2, 5. Alguém bateu na porta, atende aqui mesmo. É isso? É esse aqui, é secreto, tá vendo? É ultra secreto. Não, de novo. Não, não, não. Não, de novo. É, vai ser a corrida... Ai! Ué? Você viu? Não. Aranha? Oh, sim. É o mesmo que eu... Oh, não. Mesmo, a gente vai ter que ir de novo. Faz o que eu te falei. Quando eu falar atrás, é pra tu dar a volta e vai ser a porta de trás a certa, entendeu? Não. Vamos? Não. A gente consegue mesmo, vamos? Não. Oi? Memo? Não sei o que passou. Meu Deus. Era o psiu. Era o psiu. Né? Memo, ó. A gente consegue, cara. É novo, Mel. Tem que ter. É o fiel. É de novo. Mel, é o fiel. É de novo. Aqui vai ser o coiso. Olha pra cara dele. Você tem que olhar pra ele. Senão ele te morde e tira a sua vida. Quando fizer... Psss. Daí você faz assim, ó. E você... Quando você achar ele, você fica olhando pra ele. Daí ele vai embora. Entendeu? Ok, 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 ok. Tem que olhar pra ele. Ok. Agora, tu já sabe como é que é esse, né? Eu vou te falar... Oh, não. Esquerda. Não, não. Calma, calma. Eu vou te falar esquerda, direita ou atrás. Tá? Ok. Agacha. Passa ao redor. Agacha. Direita. Direita. E agora é só sobreviver aos braços. Tu vem pra esquerda, depois passa pela direita. Depois pela esquerda. Oh. Eu tira. Eu tira de novo. Eu não posso terminar esse jogo. Calma, calma. A gente vai passar mesmo. Não, você tem que ir com a minha frente. Ah? A gente vai passar dessa fase mesmo. Calma aí. Não, você tem que tentar. Não, você... É igualita que tu... Oh, oh, oh. É só pra que te mortifique, mas tique, traque, traque. Que traque, traque, mastique. Vai, meu amor. Eu contigo já não regreso, nem que me llores, nem me supliques. Entendem que é culpa minha que não é que te critiquem. Eu sou a razão de música. Perdão quem tu sabe, pique. Exato. Oh, o que é ver? Oh, bota aí e eu boto aqui. Ah, eu acho que eu botei errado esse quadro aí. Você gostou dele? Memo? O quê? Tá certo, ó. Por que que não abriu ainda? Não sei. Por que será? Agora? Não, não abriu ainda não, ó. Eu acho que aquele ali tá errado, ó. O da esquerda tá errado. Esse aqui, ó. Tá errado. Assim? É, agora tá certo, ó. Eu tava brincando. É assim, ó. Pronto. Agora sim. Daí você vai olhar pra ele quando você achar e fica olhando pra ele e ele vai fazer assim. Daí ele vai sair. Ó, vai pra esse armário aqui. Ele tá vindo. Vai pra esse armário. Entra, entra! Eu morri. De novo. Foi mal. Eu demorei pra avisar, não. Você tá dentro do armário, olha aqui. Memo, você está bem? Não. Uh, aqui deve ter moeda. Ou crucifixo, às vezes tem. Tem um crucifixo, Memo! Memo! Eu achei um crucifixo! Ali! Que legal! Nossa! Eu nunca tinha achado um crucifixo ali dentro. No próximo monstro a gente usa. Que tal? Quando piscar a luz, daí tu fica atrás de mim que eu uso. Não precisa se esconder. Ok. Vamos lá. No próximo. No próximo, Memo. Não. Ai, piscou! Vem, corre. Corre pra cá, corre pra cá. Eu vou usar aqui. Aqui, nesse. Memo, corre. Eu vou usar, ó. Se liga, se liga! Ah! Usei! Susto! Nossa! Não tava pegando, Memo. Eu juro que não foi por mal. Não tava pegando. Quase que eu matei você. Ok. Eu sou o developer do Torx. Ah, o developer? Sério? Sim. Nossa, é verdade. Sou o developer. Olha aqui o meu truque pra ver se é a porta certa. Eu venho aqui no canto e eu escuto barulho. Se tiver fazendo barulho de monstro, é errado. Aqui, aqui. Esse aqui é a certa, eu acho. Mas você vai. Vai, vai, vai. Eu vou escutar, eu vou escutar. Vai, 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 vai. Vai. Essa aqui é falsa. Vai, vai, vai. Essa é falsa, Memo. É outra, é outra, é outra. Essa é falsa. Eu acho que é essa aqui, ó. Por que você não é? Sabia? Você queria me enganar? Era essa aqui. Que risada maléfica. Opsiu, opsiu. Vem, corre, Memo. Vamos chegar nas 50. Olha. Chegamos. Nossa. Calma aí, calma. Não, não entra lá ainda. Aquela porta tem o Figuri. Você sabe como é que ele é? Quando a gente entrar lá, Memo, vai ter um monstro gigante. E ele não tem olhos. Então ele só nos escuta. E a gente tem que andar assim, ó. Andar agachado. Clica CTRL. Só dá pra andar assim. Memo! Fica agachado, fica agachado. Não levanta. Não pode levantar. Oh, eu sei. Não levanta, não levanta. A gente tem que achar livros. Me segue, tá? Ah, vamos andar junto, ó. Ele tá lá. A gente tem que achar o código. E pegar os livros certos. Aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui comigo. Até ele sair. E daí a gente coloca o código. Ok. Don't move. I'm gonna say the code. Ok? Clique right there. And I say the numbers. In the order. Ó. Cinco. Cinco. Oito. Eito. Cinco. Five. Três. Three. Nove. Rápido. Nove. Nine. Vai, vai, vai. There we go. Passa mesmo. Passa correndo. Vem, vem, vem. Nossa, a gente conseguiu. Passamos. Bate aí, Memo. Bate aí, bate aí. Pou, pou. Pou, pou, pou. A gente é muito bom, né? A gente é muito próximo. Sim, eu sou muito bom. Eu sou o dono do jogo. É verdade. Você é o dono do jogo. Você é muito bom, Memo. Agora, abre aquela porta ali, ó. Aquela porta ali é secreta. Olha lá. Olha o que tem dentro. Eles são do bem, olha. Eles são do... Não. Você tá com medo? Não. Eles são do bem. Olha aqui, ó. Eles são do bem. Ele vende coisas. Viste? Você tem dinheiro pra cruz? É duzentos e cinquenta. Two five zero. Do you have it? Yes. So, buy... Yeah, boa! Ó, pra usar, tu tem que clicar com o botão esquerdo, eu acho. Só que só pode ser nos monstros que matam. Eles não dá pra usar. Não, não dá pra usar. Eles são do bem. Eu vou comprar a chave caveira. Eu vou comprar a chave caveira. Olha só que maneira. Ok. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Ah não, não precisa. Vamos, vamos, vamos. Eu nem acredito que a gente chegou. Olha, se a gente não chegar na porta sem, comenta aí embaixo se vocês querem outro vídeo aqui com o Memo. Dessa vez, ele vai ter treinado muito, né, Memo? Na próxima vez. Sim. Ah, é que se a galera deixa muitos likes, eu vou jogar com você. Um. Isso aí, deixa muitos likes pro Memo. Que o Memo merece, ele é muito pró. Eu sei. Eu sou o dono do jogo. Eu sou... Eu tenho muito robux. Sim. Muita coisa. Não, eu tenho... Sim. Olha aqui. Liberou mesmo. E olha só isso. A gente precisa da chave caveira e dois lockpicks, viu? Isso é... Isso é... Rooms? É, é rooms. Mas a gente não tem dois lockpicks, então vamos continuar nossa jornada até a porta certa. Ok, ok. Tadá! Eu abri uma sala secreta. Com a chave caveira. Pega aqui essa planta. Ela te cura, ó, essa planta. Uh, você sabia disso? Agora, toda vez que você sofrer dano, essa planta vai te curar. Entendeu? Oh, ok, ok. Ela é muito AP. Ó, eu te... Ai, agora! Vira pra lá. Vira pra lá. Fica clicando. Ele vai vir. Vai, Memo. Fica clicando. Clica, clica. Memo, clica. Senão nós todos morrem. Clica! Clica, 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 clica. A gente ia morrer, ué. Não. Eu ia morrer. Ah, é. Você ousou, hein, tá? A gente... Ui. Opsio. Sim, eu ia morrer. A gente não morreu. Você nos salvou, Memo. Boa. Bom, eu acho que... Qual que é? Não sei. Quer que eu vá? Não sei. Essa não é? Não. Não é. Você tá pronto? Não. Não, não. Você consegue. Eu acredito em você. Não, meu. Eu acredito. Eu não quero. Vamos, Memo. Não, meu. Vamos, Memo. Você consegue, ó. Eu vou tomar a vitamina. e eu vou na frente falando esquerda e direita ou atrás, entendeu? Ok. Eu vou te ajudar. Calma. Oh, não. Corre, Memo. Esquerda. Direita. Não. Atrás. Direita. Esquerda. Não. Morreu? Não. Ah, não. Eu acho que não posso... Ah. Vou atacar. Então. Morre a água. Oh, oh. Você chegou, então, até a porta 79, né, Memo? Ah. Você chegou na 79, né? 79. Legal. Então é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. O Memo conseguiu chegar na porta 79, mesmo sendo um novato. Então, galerinha, se você quiser que eu e Melcinha joguemos doors... Não, rooms. Isso, isso. Rooms. Você tem que deixar muitos likes. Isso aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Tchau, pessoal. Bye. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.